Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, gente, eu vim aqui com essas super novidades pra vocês. Clima de Black Friday aqui na Degraus. Corre, gente, porque aqui tá o preço, tá babado. E eu simplesmente vim trazer pra vocês, que é pra vocês correr e aproveitar esses lindos vestidos que vocês estão vendo passar. Ele era de apenas R$17,00. Com a Black Friday aqui da Degraus, você vai levar por R$15,30. Gente, isso aqui é o presente dos presentes do ano aí pra sua loja. E corre, porque aqui esse Black Friday vai do dia 20 ao dia 24 de novembro. É estoque limitado, gente. Se puder, vocês correr, já entrar em contato, vocês aproveitar. E não ficar de fora, porque é estoque limitado. O WhatsApp é 819-8948-9077. E vocês vão falar com Mira ou Everaldo, tá certo? Então, corre pra aproveitar. Aí tá passando todas as formas de envio, ele faz. Frete e a taxa é por conta do cliente, a taxinha de embarque, certo? Então, corre pra aproveitar essa Black Friday, a oferta imperdível, gente. E aqui só enquanto dura o estoque, certo? Vai do dia 20 ao dia 24 de novembro. É estoque limitado. Vem adquirir o de vocês. Vem adquirir o de vocês. Vamos lá.